E aí pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez, direto da obra aqui do 5º do Golfinho Rio Preto. Hoje pessoal, esse vídeo é pra dar um alerta, fazer um alerta pra vocês aí, sobre o tempo de cura da massa de regularização do piso. Por que que tem que ser respeitado o tempo de cura? Depois da vinheta a gente volta aqui e eu vou explicar pra vocês o porquê desse vídeo foi gravado e mostrar um trecho de um vídeo que um inscrito do nosso canal mandou pra gente, pessoal, com um cunho de alerta aí pra gente, beleza? É isso aí pessoal, hoje o tema do vídeo é a cura da massa. Então, só pra exemplificar pra vocês, pessoal, quando você faz o contrapiso, esse contrapiso de concreto, pra ser assentado porcelanar tem que ir uma massa de regularização, essa massa vai areia, cimento e quando necessário aditivo também. Essa massa, pessoal, ela fica plana, fica show de bola e é sob essa massa que a gente assenta o porcelanato com a argamassa indicada pra cada ambiente, interno ou externo. Essa massa, pessoal, ela precisa secar, ela tem que ter um tempo de cura pra que só depois desse tempo de cura respeitado você venha assentar o porcelanato sobre ela. Então, o tempo aproximado de cura da massa de regularização, pessoal, é em torno de 21 dias. É preciso que essa massa já esteja curada, ela esteja seca, pra você assentar o porcelanato sobre ela. Pra terem uma ideia, aqui na obra do Quinta do Golfo nós estamos fazendo esse ambiente aqui, olha. Essa massa aqui, pessoal, que a gente está assentando esse porcelanato aqui, olha, ela já tem aproximadamente mais de 30 dias de cura. Por quê? A gente fez toda a parte de massa primeiro, depois a gente foi fazer todas as partes de parede. Enquanto a gente estava fazendo o revestimento de parede, essa massa foi curando. Agora, depois de 30, 35 dias, nós começamos o assentamento dos pisos. E por que que precisa ser respeitado o tempo de cura da massa? Eu vou mostrar um trecho de um vídeo pra vocês, pessoal, de um inscrito no nosso canal. Ele mandou pra gente, pessoal, o nome dele tá aqui na descrição, aqui embaixo, cidade que ele reside. O nome dele tá aqui. Ele mandou um vídeo pra nós, em que ele foi fazer uma reforma e quando ele tirou o piso, o piso velho, pra assentar o piso novo, olha o que ele encontrou. Olha, João, que eu piso por baixo aqui, ó, tá cheio de água. Olha, João, que eu piso por baixo aqui, ó, tá cheio de água. Viram aí, pessoal? Quando ele arrancou esse piso velho, embaixo do piso tava cheio d'água. Por quê? Porque provavelmente os profissionais fizeram essa massa de regularização, não respeitaram o tempo de cura e já assentaram o porcelanato por cima. O que acontece? Essa massa, a umidade da massa, ela evapora. Só que como o porcelanato, ele tem uma absorção de umidade praticamente zero, essa água fica presa entre o contrapiso e o porcelanato. Então fica todo encharcado por baixo. O que acontece? Quando você assenta esse piso sem a cura da massa e ainda por cima rejunta antes de 72 horas, que é o indicado para o piso. Essa umidade, ela fica presa entre o piso e a massa. Isso pode ocasionar vários problemas. Desde a cor diferente no rejunte, até problemas sérios com alergias e outras patologias também. Então, pessoal, dicas para você desse vídeo. Quando for fazer o assentamento do porcelanato, respeite o tempo de cura da massa, 21 dias, e o tempo de rejuntamento do piso assentado, no mínimo 72 horas, para não ter nenhuma dor de cabeça. E quando for assentar o seu porcelanato, escolha a argamassa adequada para cada ambiente. Ambientes internos é um tipo de argamassa, ambientes externos é outro tipo de argamassa. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos a vocês aí pela audiência. Curtam, compartilhem esse vídeo, deixem seu comentário, um novo comentário se for uma nova matéria. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui.